Faz-me chegar ao Teu rio, Senhor Faz-me chegar ao Teu rio, Senhor Faz-me chegar ao Teu rio, Senhor Faz-me chegar, faz-me chegar Faz-me beber dos Teus rios, Senhor Faz-me beber dos Teus rios, Senhor Faz-me beber dos Teus rios, Senhor Faz-me beber, faz-me beber Faz-me viver dos Teus rios, Senhor Faz-me beber dos Teus rios, Senhor Faz-me beber dos Teus rios, Senhor Faz-me beber, faz-me beber Faz-me beber dos Teus rios, Senhor Faz-me beber dos Teus rios, Senhor Faz-me beber dos Teus rios, Senhor Do Teu rio, Senhor Faz-me viver Faz-me viver Do Teu rio, Senhor Faz-me chegar Faz-me beber Faz-me beber Faz-me chegar Faz-me chegar Faz-me viver Faz-me viver